No dia da tragédia com o monomotor em Goiânia, um vizinho de Kleber Barbosa filmou com o celular o instante em que o avião passou a poucos metros do prédio onde morava. Especialistas ainda tentam entender como o sequestrador conseguiu decolar com a aeronave e manobrá-la. Estas imagens foram feitas por um vizinho de Kleber Barbosa da Silva, o homem que roubou um avião e o derrubou com a filha de 5 anos no estacionamento do maior shopping de Goiânia. Mostram o monomotor passando perto do prédio onde Kleber morava no dia da tragédia. Assistindo as cenas, este piloto ficou impressionado. Nessa outra imagem aqui eu acho até mais perigoso porque ele vem em curva. Ele estava em curva, aqui ele consertou e me parece que já está iniciando uma outra curva contornando o prédio. Isso é muito perigoso. Passa muito perto e muito baixo. O delegado que ouviu o piloto do Aeroclube de Luciânia, onde o avião foi roubado, diz que Kleber escolheu o modelo em que queria voar e demonstrou ter alguma noção do funcionamento de uma aeronave. O Kleber ele perguntou, fez algumas perguntas inclusive usando termos técnicos, demonstrando um conhecimento, ainda que vulgar, mas existia algum conhecimento quanto a questão do voo. Perguntando inclusive como que era feita a distribuição do combustível entre as duas asas. As manobras perigosas feitas por Kleber no céu de Goiânia foram repetidas neste simulador de voo. Os rasantes, a passagem perto da torre de controle do aeroporto, o zigue-zague entre os prédios e a queda. Deu sorte, né? Contou com a sorte, com a tua sorte. No começo, né? As pessoas também, né? Mas no final ele deu azar. E não sabia nem os procedimentos normais para a troca de combustível, de asas. O dono da aeronave, roubada por Kleber, disse que um dos dois tanques ainda tinha combustível quando o monomotor caiu. Nesse tipo de avião, é o piloto que determina qual tanque fornece combustível durante o voo. Os investigadores trabalham com duas hipóteses para a tragédia. Ou Kleber não conseguiu transferir a captação de gasolina de um tanque para o outro, ou simplesmente conduziu o avião rumo ao chão.